olá pessoal seja bem-vindo ao canal estilingue natural silvaneiro da cruz santos quero apresentar para vocês esse estilingue feito da madeira nativa da caatinga unha de gato para quem quer ver esse vídeo do gancho bruto eu vou deixar aqui o link no rodapé do vídeo e vou deixar o link também do meu instagram para você estar conhecendo o meu trabalho lá no instagram é um estilingue que tem 14 de comprimento né ficou com a pegada boa um estilingue único né 14 de comprimento coloquei aqui um fiel na parte de baixo aqui né e no próprio fiel coloquei um pedacinho da própria madeira do gancho para combinar aqui ficar bonito e ficar uma coisa segura para o estilingue não cair no chão então um estilingue tem 14 de comprimento né ficou muito bonito nove centímetros de abertura das hastes coloquei meu logo marca nele né e aqui na parte de baixo pessoal que coisa linda que saiu esse amarelo dentro do cerne do do da madeira né então um estilingue bacana mesmo um estilingue padrão bonito é um estilingue único né madeira que só se encontra aqui na caatinga então pessoal se você gostou desse vídeo aqui gostou desse estilingue deixe seu comentário seu like é até o próximo vídeo um forte abraço tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal